Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robinson, e hoje vamos falar aqui um pouquinho, mas por que eu vou gravar sempre o Ordis vem falar? O Ordis, quando você aparecer nos vídeos, hein? O que vai parar? Ah, Ordis, bom, seguinte, gente, continuando aqui, gente, está disponível aqui, nessa rotação das Ayas, tá? E vou explicar um pouquinho, pra quem não sabe o que é Ayas, temos a nossa Sarin Prime, veio com a Valkyr, tá? Essa arma é muito boa, tá? Essa Venka Prime é ótima, tá? Tem o Arco, Sersus Prime, e também temos a disposição também a... Cadê aqui? A Nikana, Nikana Prime, beleza? Seguinte, como você vai fazer? Primeiro você vai ter que farmar Ayas, tá? Eu vou mostrar como farmar as Ayas, quais foram as minhas melhores opções de farm de Ayas, beleza? Tô com 85, o que acontece? Pra você conseguir farmar, ó, lembrando o seguinte, gente, ó, Esses branquinhos aqui, tá vendo, ó, que custa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Uma Ayah Regias, isso só no cascalho, tá? Só no dinheiro e é caro, beleza? Mas nós, nós aqui, pobres mortais, vamos fazer o quê? Vamos farmar as Ayas, pegar as Relíquias e abrir as Relíquias, tá? O que acontece? As Relíquias, elas não caem nas missões, tá? Então essas Relíquias aqui são exclusivas para esse evento de um mês, tá vendo aqui, ó? Tem 27 dias, né? Quase um mês, é o finalzinho do mês, pra se trocar as suas Ayas pelas Relíquias Quer ver aqui, ó, essa Relíquia aqui, tá vendo? Essa Relíquia aqui, ó, vem Sarin Prime, tá vendo, o Neurovisor Vem com a Prime, o Diagrama, a Valkyrie vem no Neurovisor dela, tá vendo? Tá vendo? Então você vai ter que fazer o quê? Comprar É melhor você fazer, compra com os amigos, tá? Compra uma rotaçãozinha legal com os amigos, aí você compra e abre com eles, tá? Porque aí, vocês podem estar fazendo uma rotaçãozinha Ah, eu coloco duas Relíquias dessa aqui, você não põe nenhuma boa E vai fazendo assim, tá? Porque tem alguns Drops que são bronze com a Sarin aqui, tá vendo? A Sarin, o Neurovisor é bronze, então você não precisa nem colocar É traço de Void nela, tá? Então, aonde que eu tô farmando, tá? Vamos lá Porque tem dois lugares Que você vai ter que fazer Que são, até que cai as Ayas na missão, mas cai muito pouco, tá? Sabe, fazer missãozinha assim, de defesa e tal Em geral, cai, mas é muito difícil cair, tá? O mais fácil É você vir aqui em Deimos Vou mostrar uma missãozinha em Deimos E também fazer uma missãozinha em Fortuna, tá? Pra isso, você tem que liberar a Fortuna E você vai ter que fazer o Coração de Deimos pra liberar aqui também, tá? Vamos primeiro aqui em Fortuna? Sabe uma dica, gente, que eu percebi? Muitos amigos falam que realmente Deimos cai mais, tá? Mas eu percebi uma coisa que eu fiz Eu vou fazer um pouquinho de missões em Fortuna Aí depois eu saio em Fortuna Fico uma horinha em Fortuna e fico uma horinha em Deimos Volto, fico uma horinha em Fortuna e uma horinha em Deimos Aparentemente, tá caindo mais relíquia assim Eu não sei se... Porque parece que eu não fico muito tempo numa missão fazendo E parece que o drop começa a cair, sabe? Começa a vir menos Mas eu vou dar uma olhadinha aqui em Fortuna e vou falar um pouquinho sobre a rotação, tá? E é o bom que você já vai aproveitar E subir de level Fortuna e Deimos Que você precisa de umas Amps, uns itens bons Você vai precisar disso aqui, tá? Bom, chegou aqui em Fortuna Vou apertar esse aqui Viagem rápida Vou falar com o Eudico, tá? Na Eudico Tem essas recompensas, umas caçadinhas, tá? O que você vai fazer? Tem algumas caçadas Que tem muitas opções de drops, tá? Se você pegar aqui essa primeira caçadinha Aqui, ó Você pode perceber que você tem 3, 6, 9, tá vendo? Tem 9 opções até cair aias Então é difícil O que você vai fazer? Pega a penúltima A quinta, tá? Porque tem o que? Tem aqui, ó Apenas 6 opções Então a chance de dropar aias É muito maior do que aquela outra lá Porque aquela lá tem 9 possibilidades E aqui você tem apenas 6 Fique esperto com a rotação, tá, gente? Aqui, ó Daqui 2 horas muda O que você vai fazer? Às vezes, essa mesma rotação aqui, tá? Às vezes, essa mesma missão Pode vir 7 opções O que você faz? Sai daqui e vai pra Demos, tá? Eu vou te mostrar porque Que você vai fazer em Demos, tá? Vamos lá sair daqui um pouquinho E vamos lá pra Demos E aí, se quiser formar um pouquinho de aia, gente Essa semana aí eu vou estar formando aia Se eu quero comprar bastante relíquia da Sarin Tá? Então cola na nossa livezinha E aproveita e deixa o like no vídeo, sabe? É de graça deixar o like aqui, ó Não vai cair o dedo Ajuda pra caramba o canal, tá? Então deixa um like E deixa um comentário também Ó, vou vir aqui, ó Necralist, tá? Vamos lá dar um pulinho lá em Em Demos E mostrar as missões Com a mãe Tem uma grande vantagem também Fazer em Demos, tá, gente? Tem uma coisa bacana Que você quiser farmar indo É uma boa É uma boa Missãozinha também, tá? Vou apertar ESC aqui Tá? Vou apertar ESC de novo Ó, ESC Viagem rápida Vou falar com a mãe, tá? Na mãe Mesma coisa que em Fortuna, tá? Tem as missões Vai procurar fazer essa missãozinha aqui, ó Certo? O que é legal dessa missãozinha aqui, ó? Sempre vai ser 6, tá? Mas o legal Que cair aqui Mil deendo Beleza? Então mesmo que a minha Daqui 2 horas muda a rotação Só que aqui em Demos Dificilmente vem Acho que não vem Com 7 missões Sempre 6 O que você vai fazer? Fala, Mosaias Faz uma horinha aqui em Demos E uma horinha em Fortuna Fica fazendo esse Zig-zag Que eu acho que deu mais Certo pra mim, tá? Fez isso aí Formou bastante aias Agora vamos lá Comprar um pouco das relíquias E gastar um pouquinho Nas minhas aias É... Rapaz, tem que formar Eu acho que Eu vou tentar formar Umas 300 aias aí Até o final do mês Tá? Pra poder comprar Bastante relíquias Que vale a pena Essa arinzinha É muito boa Vou vir no mercado aqui, né? Ah, lembrando, gente Ó, seguinte Tem duas maneiras De você acessar as aias Você pode vir aqui no mercado Tá? Você vai vir aqui em Categorias E aqui tem Ressurgência Prime, tá? Beleza? Você tem acesso aqui Ou uma outra opção Tá? Que eu vou deixar Só pra vocês aqui Você vai vir aqui, ó Vai ter o Bazar Maru Meu amigo Quer ver? Cadê o Bazar Maru? Alertas Aqui, ó Bazar Maru, tá? É a mesma coisa Pode procurar isso lá O legado O legal do Bazar Maru É que você vai trocar As suas As suas Esculturas Ayatã Por ainda Beleza? Eu vou até fazer um vídeo Depois, um shortzinho Pra vocês sobre isso, tá? Ó, pronto Vamos lá E no finalzinho aqui, ó Vê que se fica mais demorado Você vai ter que vir aqui Caminhar Então ali Ficou bom que é um atalho Pra você não ter que Vicar vindo aqui nesse lugar Vamos lá Aqui é o Bazar Maru, tá? Sempre no fundo, ó Naquele cantinho lá Tá a nossa Várzea Várzea Tá vendo? Ela tá aqui, ó Ela que faz as trocas, tá? Ó lá Acho que é Várzea o nome dela Cadê? Ó lá Várzea, tá? Numa coisa Aí eu vou ver as mercadorias, tá? Numa coisinha que tá lá, tá? Vamos lá Eu vou tentar comprar aqui Dessa 50 de cada uma, tá? Então, vamos lá Eita Vou comprar 7 Essa aqui Vê não Vê não Eu tenho 85 Ayas, tá vendo? E vou comprar aqui, ó Pode ver que agora Isso aqui é o quanto eu tenho Eu tenho 30 Aqui é dessa, tá vendo? Essa aqui tem 32 Essa aqui eu tenho Nikana, Valkyrie, tá vendo? E vou tentar comprar 50, né? Assim Vou deixar aqui Vou comprar assim, ó Pra vocês verem, ó E vou ter que farmar muitas Ayas, hein? Aqui, ó Aqui, inspira Valkyrie Aqui, Venka É, rapaz Tá, então com isso Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar, né? Vou tentar Vou ter que farmar muita Ayas, meu amigo E vou tentar deixar 50 aqui, tá vendo? Uh, aqui mais 20 É Vou ter que farmar Ayas, aí Cola aí, gente No canal Que eu vou ter que gastar minhas Ayazinhas Aqui, ó Tem 48 aqui, tá vendo? Aqui, mais 18 Voltei os 30 Aqui, vou pegar mais 13 E o resto eu vou comprar Vou passar o mês inteirinho comprando, hein? Aqui, ixi Não vai dar aqui Tá vendo, ó Eu vou deixar 50, 50, 50 Eu vou agora farmar mais Tá vendo aqui, ó Vou comprar mais 10 aqui E vou farmar, rapaz Aproveita aí, gente Hoje eu vou estar Hoje fazendo uma livezinha E vou estar aqui farmando a nossa As nossas Ayas, tá? Olha só Acabou, né? Olha lá 50, 50, 50 50 Vou tentar comprar pelo menos Eu vou tentar comprar aqui Será que eu vou comprar 100 de cada uma? Depois Vai dar 100 Vai dar 100 200 300 Eu vou tentar farmar 300 Ayas Nesse mês aqui Beleza? Então essa aqui É a diquinha Por isso chama os amigos Se tiver alguma dificuldade aí De farmar Ou que tiver alguma companhia Vou deixar aqui pra vocês O link da nossa livezinha, tá? Então tá aqui, ó Todos os dias De segunda a sexta Presta atenção Da 18 até 23 horas Sábados É bem assim Talvez eu faça Talvez não, tá, gente? Talvez eu descansar um pouquinho, né? Talvez eu sou Então Aos sábados eu vou estar aí Às vezes Jogando com vocês, tá? Então Que você participasse Nessas lives De segunda a sexta Na Twitch E na Trova simultaneamente Beleza? Deixa o like no vídeo Não se esquece de se inscrever No canal também, tá? Beleza? Até mais Tchau Aproveita aí Temos um mês de farm Dá pra farmar bastante E isso aí É um bom Doce para tirar pro futuro aí, viu? Porque você quer mudar a rotação E ela fica Cara, viu? É um ótimo Um ótimo personagem Que eu tenho paixão por ela Falou? Falou aqui Nem tanto Mas a Sarin Essa é a nossa Falou? Deixa ela aqui no vídeo Até mais Tchau